O número de vírus Corona continua a aumentar e a Indonesia atingiu o nome da Estoloresi, que o número de ferro é que o número de Rua Nuloresi, que o número de Rua Nuloresi consegue recuperar. Dura informação, os jornalistas acessam que os estudantes de Timorãs sejam no Brasil e abandonam a Indonesia para dar uma condição em abandono a Indonesia isolada do Tevez, com a atividade de Hotutaka, que os estudantes têm que fazer aprendizagem online. Os estudantes de Timorãs estudam na Universidade Sangue Buana Bandung, Indonesia, Os y condicionais Isabel Amaral Hatete, que estive serem ameaçado para que o número de ferro é que o número de ferro é o número de ferros. Eu senti que os estudantes de Teptevez relacionados com o virus Corona com a eles, pois o virus com a eles sempre aumenta o volume de ferro. Quando eu tenho necessidade de que eles sejam na Mas assim, e a minha bandou, a minha senti seia dia pituãn, também a minha loja válhou, a minha loja válhou, seia louk, não balu, na nossa caona, e mesmo ela foi lá, ou tchau, ou compras, H&B com a minha, depois, relacionado com, a minha necessidade, a minha, a perluxa, ou a perluxa, se for uma masquer, se for uma antiseptic, isso é menos treim, também, a minha loja válhou, seia faça, se referem, mas veja o que é o que é o que é o que é o que é. O que é o que é?